Ter um cachorro educado é uma questão de escolha. Escolha essa que eu acredito que você fez. Escolheu ter um cão pra fazer ele feliz. Quando isso acontece, essa felicidade também transborda em você e na sua família. Eu afirmo isso com tranquilidade, porque eu fiz essa escolha lá no passado, quando eu resolvi ter os meus cães. E há anos, eu venho ajudando outras pessoas a fazer o mesmo em suas vidas. Lá atrás, eu era apenas mais um simples adestrador. Mas mesmo com a minha agenda lotada e a correria do dia a dia, eu consegui me organizar e encontrar tempo pra me aprofundar nos estudos e me tornar um comportamentalista canino com especializações em faro. Foi assim que eu virei referência no mercado. E um dos protagonistas de um programa de TV exibido em diversos países da América Latina. Eu assumi as rédeas do meu futuro por bons resultados. É claro que existem ferramentas pra realizar essas mudanças. Ninguém tem o cão ideal fazendo mágica. O sucesso sai da cartola. E o domínio dessas ferramentas é o que permite realizar uma verdadeira transformação na sua vida e na sua relação com o seu cachorro. Ao contrário do que muitos imaginam, essa transformação, ela não precisa ser radical, ela não precisa ser traumática pro seu cachorro e muito menos pra você. Eu vou provar pra você que é possível sim mudar os seus atos de forma simples e claro, muito equilibrada. Pessoas comuns, educando, entendendo e adestrando cães. Seguindo as minhas técnicas, seguindo as minhas dicas, aplicando o meu passo a passo, o mesmo que eu aplico nos meus próprios cães e que me levaram a alcançar milhares de alunos. Compartilhando das experiências, os caminhos percorridos e ajudando essas pessoas a se levantar de cada tropeço e encurtar a distância até os seus objetivos. Eu tenho certeza que o formato direcionado olho no olho, com aulas teóricas e práticas e uma série de conteúdos, mais o grupo de discussão fechado, em que nós vamos interagir diretamente, vão tornar a sua experiência muito enriquecedora. O meu nome é Rafa Leixo e esse é o Manual do Cão Ideal.